Aqui vem o Bunchakalaka! No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi feita a construção, na verdade a reconstrução, desse Denver Nuggets que tanto encanta a gente atualmente, hoje finalista da Conferência Oeste contra o Los Angeles Lakers. Nesse momento a série ou está 1x1 ou está 2x0 para os Lakers, porque o jogo 2 vai ser entre esse momento que eu gravo e o lançamento do vídeo, mas não faz diferença quanto está a série, mesmo que os Nuggets sejam varridos pelos Lakers, não muda o que eu vou falar a partir de agora. Pergunta, como um time desacreditado, em meio a mais concorrida do que nunca a Conferência Oeste, conseguiu em alguns anos se reinventar e se tornar um dos times mais promissores da NBA? Senta que lá vem história. Vamos voltar até 2003, ano do Draft, em que com a terceira escolha, os Nuggets escolheram um jovem chamado Carmelo Anthony. O time que vinha de uma sequência de 8 anos fora dos playoffs desde 1995, começou então uma sequência de 10 anos indo para os playoffs, de 2004 até 2013. Tá certo que dos 10 playoffs, em 9 eles caíram na primeira rodada, mas em 2009 eles chegaram às finais da Conferência Oeste contra os mesmos Lakers. Após a temporada 2012-2013, quando o time teve uma boa campanha de 57 vitórias e 25 derrotas, a temporada seguinte foi desastrosa. 36 vitórias e 46 derrotas, 21 vitórias a menos e depois de muito tempo, a primeira ausência nos playoffs. O time precisava de uma reconstrução. Chega o Draft de 2014 e os Nuggets têm duas escolhas, a 11ª e a 41ª. Dois jogadores não seriam suficientes, talvez, para uma reconstrução, então eles propõem uma troca com o Chicago Bulls. Eles mandam a 11ª escolha para o Chicago Bulls e pegam as duas escolhas que eram do Chicago Bulls, a 16ª e a 19ª. Então, com a 11ª escolha, agora, o Chicago Bulls escolheu Doug McDermott, o melhor acamaçador de 3 pontos dessa classe. Agora se liguem nas três escolhas do Denver Nuggets. Com a 16ª escolha, os Nuggets escolheram o bósnio Yusuf Nurkic. Com a 19ª escolha, escolheram Gary Harris, de Michigan State. E com a 41ª escolha, os Nuggets escolheram o sérvio Nikola Jokic. Bom, deu para perceber quando exatamente esse time do Denver Nuggets começou a reconstrução, né? No mesmo draft, eles pegaram Yusuf Nurkic, Gary Harris e Nikola Jokic, com a melhor escolha dessas, sendo a 16ª. A reconstrução começou, sim, nesse draft de 2014, mas não na temporada 2014-2015. Jokic jogou mais uma temporada no Mega Basket, o seu time sérvio, mesmo depois de draftado pelos Nuggets. Yusuf Nurkic jogou apenas 18 minutos por jogo em 62 jogos, com médias de 7 pontos e 6 rebotes. E Gary Harris, ainda buscando seu espaço no elenco, pouco jogou, 13 minutos por jogo em 55 jogos e apenas 3,4 pontos por jogo. Na verdade, a temporada 2014-2015 era o fim de uma era, né? Era a temporada de transição. O comando do time passava pelo cestinha Ty Lawson, além de Aaron Aflalo, Wilson Chandler, Kenneth Farid e Danilo Gallinari. Foram apenas 30 vitórias e 52 derrotas. Pula para o draft de 2015, quando os Nuggets tinham a 7ª escolha. E quem foi o escolhido? Emmanuel Muriei, da República Democrática do Congo, que havia optado por jogar um ano na China, ao invés de ir para uma universidade americana. Agora, em 2020, a gente sabe que o Muriei não vingou. Porém, se a gente olhar para a temporada de rookie dele, ele foi bem. 13 pontos e 6 assistências por jogo, começando 66 dos 68 jogos como titular e bliscando uma vaga no segundo time de rookies. Mas essa não foi a melhor notícia da temporada 2015-2016, porque estreou no time um tal de Nikola Jokic. 10 pontos e 7 rebotes em apenas 22 minutos por jogo, ganhou a vaga de titular ao longo da temporada e começou 55 das 80 partidas que jogou. Gary Harris foi titular nos 76 jogos que disputou e seus 13 minutos saltaram para 32 minutos por jogo no segundo ano. Seus pontos foram de 3,4 para 12 pontos por jogo. Yusuf Nurkic se lesionou no início da temporada, voltou em janeiro e disputou bons 32 jogos voltando de lesão, com médias de 8 pontos e 6 rebotes em apenas 17 minutos por jogo. A reconstrução ainda estava no começo, a campanha melhorou apenas 3 vitórias em relação ao ano anterior, 33 vitórias e 49 derrotas. E aí, chega o draft de 2016, quando os Nuggets têm 3 escolhas na primeira rodada. Com a sétima escolha, os Nuggets escolheram Jamal Murray, de Kentucky, com a décima quinta escolha, o espanhol Juancho Hernan Gomez, e com a décima nona escolha, Malik Beasley, de Florida State. Detalhe, essa sétima escolha era resquício de uma troca de 5 anos atrás, quando Carmelo Anthony saiu do time. Foi um pick swap, né? Foi uma troca de posições. A sétima escolha, originalmente, era do New York Knicks. Jamal Murray poderia ser do New York Knicks, se a gente quiser dar uma provocada de leve. Outra observação, com um armador e dois wings draftados, isso era um indício claro que o time, a partir de agora, seria construído em torno do novo jogador, com potencial de ser uma estrela, Nikola Jokic. Os Nuggets confiavam tanto no potencial de Jokic, que durante a temporada 2016-17, trocaram o outro pivô revelação europeu. Yusuf Nurkic foi para o Portland Trailblazers, onde teria mais espaço, e em troca, os Nuggets receberam o também pivô Maison Plumley, que, a essas alturas, até já tinha uma medalha de ouro na Copa do Mundo FIBA de 2014. Nessa temporada, o estreante Jamal Murray, ainda com 19 anos, era o sexto homem do time, com 10 pontos e duas assistências de média, em 22 minutos, jogando os 82 jogos. Nikola Jokic, em seu segundo ano, já tinha quase um double-double de média, 16,7 pontos e 9,8 rebotes. E as vitórias aumentaram em 7. A campanha chegou a 40 vitórias e 42 derrotas, mas o time, mais uma vez, ficou de fora dos playoffs. Chega o draft de 2017, e com a 13ª escolha, os Nuggets escolhem Dunavan Mitchell, para logo em seguida trocarem por Trey Lyles e Tyler Lydon. É, nem tudo são flores, né? Não se vive só de acertos. Com a 51ª escolha, os Nuggets draftaram Monte Morris, e após o draft, assinaram com o não-draftado Torrey Craig. E nessa mesma off-season, os Nuggets assinam por 3 anos com o disputadíssimo free agent Paul Millsap, que vinha de 4 temporadas seguidas, sendo um all-star em Atlanta. O time titular estava completo. Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, que chegou em 2015 em uma troca com os Blazers que havia passado quase despercebida, Paul Millsap e Nikola Jokic. Dia 11 de abril de 2018, os Nuggets enfrentariam, na última rodada da temporada regular, o Minnesota Timberwolves, com ambos os times tendo a mesma campanha, 46 vitórias e 35 derrotas. Era um jogo de vida ou morte em Minnesota, praticamente uma prévia do torneio de play-in que a gente viu agora na bolha. Deu Minnesota, 112 a 106, e por muito pouco, o jovem time do Denver Nuggets não chegou aos playoffs depois de 5 anos. Mas não era um problema, porque o embrião do time estava montado e tudo era uma questão de tempo. No draft de 2018, os Nuggets arriscaram num promissor, porém machucado, Michael Porter Jr. Ele nem jogaria na sua temporada de estreia. Na temporada regular 2018-2019, foram 8 vitórias a mais, 48 vitórias e 34 derrotas. E com essa campanha, veio a surpreendente segunda colocação na Conferência Oeste. Nikola Jokic, um All-Star, e mais do que isso, ele ficou no All-NBA First Team. O time estava de volta aos playoffs, depois de muito tempo, e após derrotarem o San Antonio Spurs na primeira rodada, num jogo 7, a eliminação dolorosa veio também num jogo 7, em casa, para o Portland Trail Blazers, nas semifinais da Conferência Oeste. Do draft de 2019, veio o Ball Ball, 44ª escolha adquirido junto ao Miami Heat em uma troca, mais um jogador com potencial, mas se recuperando de lesão. E em outra troca, com o OKC, por uma futura escolha de primeira rodada, veio o polivalente Jeremy Grant. E então chegamos na temporada atual. Querem que eu repasse todo o elenco? Tipo uma retrospectiva do que aconteceu? Gary Harris, 19ª escolha do draft de 2014. Nikola Jokic, 41ª escolha do mesmo draft. Will Barton, veio por troca em 2015. Jamal Murray, 7ª escolha do draft de 2016. Mason Plumlee, veio por troca em 2017. Monty Morris, 51ª escolha do draft de 2017. Terry Craig, undrafted, não draftado, desse mesmo draft. Paul Millsap, free agent de 2017. Michael Porter Jr., 14ª escolha no draft de 2018. Ball Ball, 44ª escolha no draft de 2019. E Jeremy Grant, veio por troca em 2019. Vou deixar essa imagem um pouco mais na tela para analisarmos. Nenhuma escolha foi acima da 7ª do Jamal Murray, que veio através de um pick swap. Nikola Jokic, hoje um jogador top 10 da NBA, veio com uma escolha de segunda rodada. Will Barton, atualmente machucado, e seu substituto, Jeremy Grant, vieram em trocas que mal viraram notícia. Michael Porter Jr. e Ball Ball vieram como apostas após lesões sérias. E Michael Porter Jr. já emplacou menos de dois anos depois. Pois é, que aula de reconstrução. Hoje o time está nas finais da Conferência Oeste, que nem eu falei, depois de eliminar Utah Jazz no jogo 7, e o favorito Los Angeles Clippers também no jogo 7, e as duas séries foram viradas de 3x1 para 4x3, com uma maturidade nunca antes vista para um time tão jovem. O único jogador titular com mais de 25 anos é o Paul Millsap. E aí, o que o futuro guarda para o Denver Nuggets? O contrato do Paul Millsap se encerra agora. Ele pode renovar em Denver, mas se ele sair, abrem 30,5 milhões de espaço na folha salarial. que free agent não gostaria de assinar com este time do Denver Nuggets. Jamal Murray empilhando jogos de 50 pontos nos playoffs e se mostrando uma futura estrela da NBA. Michael Porter Jr. dando indícios que poderá ser uma estrela também da NBA no futuro. E não preciso nem falar mais dele, Nicola Jokic, que já é um top 10 da NBA nesse momento. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Sugestões de vídeo, digam aí nos comentários. Quem não me segue no Instagram do canal é Bunchakalant. Quem não me segue na Twitch do canal é Bunchakalive. Quem não é inscrito aqui no YouTube, se inscreve no botão de inscrever-se. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.